Acaba de ser divulgado o terceiro boletim com informações sobre o andamento das eleições em todo o país. As principais informações são as seguintes. Até agora foram substituídas 3.122 urnas eletrônicas que apresentaram algum tipo de defeito durante o processo eleitoral. Isso representa 0,72% do total de equipamentos. Em duas cidades brasileiras, a votação está se dando de forma manual. Em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, e em Jaguaré, no Espírito Santo. O TSE também divulgou o número de prisões que ocorreram até agora. Foram 551 em todo o país. Desse total, 55 presos são candidatos. As principais irregularidades são boca diurna, 596 casos, e propaganda enganosa, 428 casos. Houve ainda 65 registros de corrupção eleitoral, compra de votos. Lembrando que às 17 horas, o presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, concede uma entrevista coletiva à imprensa.